Boas! Então estamos aqui Estava aqui a jogar em Fastation Aqui com uns gajos Até não é que fomos deparar Com um PVP Assim é que é bom E pronto, estamos aqui Foi bom Tinha fireworks Só para iniciar um bocado o PVP Vou disparar aqui para o ar Só para Ok Pronto Vamos ver se começa a ação Ok Eu disse que começou o PVP Então está assim, está bom A gente é que quer assim A gente quer isto Isto aqui é bom Isto aqui é a qualidade Sim Sim É só alguém se enganar Entrar aqui dentro Papá Ok Ok Olha, outro amigo nosso está aqui Está a ver Não, estão-nos parar aqui ao nosso lado Que é para nos... Alegrarem Neste momento Neste momento posso prever que estão aqui o quê? Um terço do server para ir Neste momento podes prever que saís do post office Olha, olha olha E aqui tem tem qual a qualidade Isto não há melhor Olha, depois temos 167 Isto é que é bom Isto é que é bom Isto é que é bom Como podem ver, usar armas de qualidade é bom. Olha, o país da qualidade. Parou, então está assim um bocado de coisa. Oh Carol, quantas balas é que tem? 10. Não deixa-me mandar, eu tenho boas, tenho boas, tenho boas. E a começar o pvp outra vez. Quantas é que tem? 25. Sim. Epa, agora ninguém vai em pvp. Está assim mal. Está mal, morreu tudo. Não, não mandes faquim presente, manda lá para fora. Por que janela? Por que? Pela porta. Então, já, não mandes, é tão não mandes, é melhor não mandar-te. Os homens começaram a me matar. Os homens começaram a me matar. Criu, é amigas, é amigas, é amigas. Sim, somos amigas. Criu, é amigas! Vamos de trigo, é amigas! Venha, venha, com asas suas mãos, come as suas mãos. Venha, 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 venha. Vá, venha, venha! é o teu filho are you my son are you my son I'm your grandma tem mas opa preciso my son why o meu filho perdeu no son ok pvp tá bom o que é que tens para aqui carol e é só por causa dos zombies mas ficamos aqui todos aqui é como chegados tá bom assim aqui é a arminhas ai eu to pensando uma coisa deixando-nos morrer todos a ter ficação 1 e depois matamos esse 1 e apanhamos tudo só que é difícil matar esse 1 e estão aqui vinte e dois e o aí tem que ver no caso de colocar um pouco com o que o que a cancha busca porque o se dos que zack zack drag zack zack a o que foi o que eu vou matar isto não é uma nota mel opa fogo Alguém que me deu um bandit E nesse que eu tava a mexer, o que ele vai ter comigo? Ele ficou mais atrasado Quantas pessoas é que são aqui? Fácil, parta e rala Everybody in clear tonight Everybody just parta Oh pai, eles estão aqui também à frente de nós, eu tô ouvindo os flashes Fight, like fight, like a man Sniper, I love snipers Olha, Carol, a ponta para a janela, a ponta para a janela Para esta janela Eu também estou a apontar Aqueles gajos ficam todos chateados e sneaky sneaky Isso quando não vem tiros e quando morrem Nós quando morremos ou quando ouvimos tiros, começamos a cantar Diz 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 Olha Olha, olha, showlight acabou, apagou-se Ele ficou lá no Wast Ahn? Ok Pooey, vamos lá Pooey, vamos lá Peebooo 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 Peeboee 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 Ei, já acabou? review e incentivá-la é que nos incentivar as vezes e sentias incidências e sentimos a área saia e incentivar não tem bala e apontei para a janela aponta aí sempre para a janela, e um está da M-67 é, já, é melhor, para mim é melhor aquela que me mataram é uma sniper vais morrer, vais morrer todos, areia da ponta para a janela ah, mas já vem saímos daqui e morremos, o que é que queres fazer? não queres fazer? tá, ficamos aqui, pronto is it possible to kill zombies with a flashlight? yes eu acho que estou na pior coisa que me teria que fazer eu tenho mais bebida do que comida mas a comida que eu tenho é o que? canoff soup bag of chips ah ou seja, eu fico sem comida e com as bag of chips fico sem comida tá ali um choclo de bar só que pera, estou ouvindo um zombie, estou ouvindo um zombie é só alguém engajar-me para o logo, vamos lá everybody just pee 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 in clear shut the bar in the sky i mean here please come no no i don't tell me to shrieve ok, tá põe a janela, a janela, a janela, a janela a janela só isso i see you there no i see you there beijo no musgo, acho que é ele que está no musgo apontem para a janela, a sério todos os dois para apontar e a matas apontar para mim é o cara do clima que este dia olha que são gás a minha frente m 107 e incluir efe barrigues tgp incluir o evento que o que é 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 estrada do céu efe eu tô com o clima efe eu tenho que ser 2 2 eu vi a janela 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 eu estou aí pros anel todo mundo só pvp no post office eu vei você no... large backpack ou military rug saiga eu vei você trabalhando em moonwalking janelas janelas eu vei você... está ali está ali está ali ok, dispara mal tuve dispara, dispara, dispara não é, eu estou a fazer outra vez por aí eu vi um terrorista eu vi um terrorista sem grenades por aqui uuuu 3 guys, 4 guys entrou, entrou, entrou 2 vezes 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 8 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 11 12 15 12 15 16